O que representa essa foto para você, meu caro Percival? Me diga. Essa foto representa claramente uma família estruturada, duas crianças muito bem arrumadas, muito bem vestidas. Um casal e uma pessoa relacionada ao casal, mas é um momento registrado aí de muita harmonia, de paz, entrosamento, amizade recíproca, Bate. Sabe que essa garotinha que está sendo abraçada pelo noivo, ela foi dama de honra na igreja. Sabia disso? Não, não. Sabia não. Ou seja, a dama de honra é quem ajuda a levar para o altar os noivos, não é isso? Sim, sim. É um momento solene da cerimônia de casamento. É justamente a entrada da menininha, que geralmente leva as alianças até o altar, entrega para o oficiante. Quer dizer, ela é uma parte muito importante da cerimônia. E ela geralmente é escolhida a dedo, numa homenagem dos noivos à família da menina, geralmente um parente próximo. Agora, leia o que está escrito no letreiro, Percival, por favor. O homem que se casou, ele é acusado de abuso sexual. E a menina que foi daminha de honra, na cerimônia dele, teria sido atacada sexualmente. A Grace Abdukele traz os detalhes dessa história. A mãe se sente chocada com a imagem que viu. Gilvão, o homem denunciado por abusar de uma menina de sete anos, tinha toda a confiança da família. A mãe dessa menina de apenas sete anos de idade, que sofreu um abuso dentro de casa, tem medo e vergonha de mostrar o rosto. Mas tem a coragem de estar aqui para denunciar o que passou, o que está enfrentando. Porque esse abusador conseguiu fugir e pode estar em qualquer lugar, tendo acesso a qualquer outra criança que, para ela, com certeza, está correndo risco. Mãe, você não imaginava que esse homem que frequentava a sua casa, que tua família conhecia há nove anos, poderia ser capaz de fazer isso? Ele pode enganar outras famílias? Eu jamais imaginava isso dele. A gente tinha muita amizade, considerava ele como meu pai. A minha filha considerava ele como mais isso. E então a gente está passando um pânico muito grande com ela. Devagarzinho, Gilvão foi enganando a todos. Quando a família da vítima o conheceu, ele estava solteiro e passando dificuldade. A gente conheceu quando eu morava em outra casa, que a maçonaria do irmão dele era de frente da minha maçonaria. Aí foi que eu peguei a confiança com ele, eu vi que ele era sozinho, aí eu e meu marido levavam comida para ele, porque ele não tinha mulher, ele não tinha ninguém, ele tinha a família perto. Só que ele falava que não tinha ninguém da família, que aí só era ele sozinho. Aí eu fazia janto, meu marido levava para ele. Aí começou aquela amizade, conheço toda a família dele, nunca imaginava. A família dele são ótimas pessoas, só que a gente nunca imaginava isso dele. Há pelo menos nove anos, o vizinho passou a ser um grande amigo. Alguém que parecia confiável, acima de qualquer suspeita e muito carinhoso com os dois filhos dela. Ele era um homem que tinha que tipo de rotina? O que ele demonstrava ser? Ele a mostrava ser um cavaleiro, ser um ótimo amigo. Era um cínico, a mostrava como se nada estivesse acontecendo. Ao noivar com a atual esposa, Gilvan convidou a criança para ser a daminha do casamento dele. Como é que foi essa relação de vocês? Porque tem até um registro que a sua filha de sete anos foi daminha desse último casamento? Foi, ele tinha muita amizade com minha filha, ele levava a minha filha para comer doce, ele trazia as coisas para ela, só que com muita amizade, eu mais imaginava que ia uma coisa dessa. A mulher de 24 anos trabalha em um pequeno salão, que fica na própria casa, onde aconteceu o abuso. As crianças estavam sozinhas na parte de cima, quando Gilvan invadiu o local e conseguiu atacar a menina. Eram por volta das sete horas da noite do dia 4 de dezembro. A mãe da criança estava trabalhando no salão que ela tem aqui na garagem da casa da família. Quando ela ouviu alguém chamar aqui no portão, era a Gilvan, esse homem que costumava frequentar a casa. Tinha acesso e aqui ele falou que queria conversar com o pai da menina, que não estava em casa. Por isso, a mãe da criança achou que Gilvan tinha ido embora. Ela voltou para atender as quatro clientes que estavam aqui no salão, mas não percebeu quando ele passou aqui pela janela, agaixado, para ter acesso à casa que fica no andar de cima. Minutos depois, a mãe da menina decidiu dar uma subida rápida, pediu que as clientes esperassem. Aqui fica muito perto, a casa bem em cima. Quando ela subiu essas escadas e abriu aquela porta para ver se a filha de sete anos e o menino de três anos estavam bem, ela flagrou a cena que jamais esperava. A minha filha falou que ele queria brincar de namorado com ela, com a criança de sete anos. Quando a senhora chegou em casa, ele já estava pronto para atacar? Para atacar a minha filha, só que eu cheguei antes. Como é que foi quando a senhora se deparou com aquela cena? O que estava acontecendo? Ele estava sem calça, a minha filha sem roupa e ele tentando fazer o ato, só que eu cheguei antes. Qual foi a reação dele? Ele já veio para cima de mim, não, não, eu não estou fazendo. Eu falei, o que você está fazendo com a minha filha? E foi que ele saiu correndo nas escadas e tentou me enforcar e foi embora. A criança, aos poucos, dá mais detalhes de como Gilvan agia em segredo. E contou para a mãe que o pedófilo já havia se aproveitado dela em outras situações. Sua filha disse se ele já havia atacado antes? Ele já vinha passando a mão nela já, só que ela nunca falou para mim. Ela teve medo? Teve medo e por isso que eu estou passando com ela por nos psicólogos. Como sempre acontece, o homem hoje procurado pela polícia civil tentava cativar as vítimas com presentes. Ele dava presente, comprava as coisas, fazia de tudo o que ela queria. Só que um amigo de muitos anos, a gente nunca imaginava isso. Para a mãe dessa vítima, Gilvan Souto se torna um grande risco para a sociedade. Depois que aconteceu com minha filha, teve outra mãe que aconteceu o ato, só que a mãe não quis falar para a segunda mulher, porque eles eram muitos amigos. Então já tem mais vítima desse homem? Falou que tem mais vítima, só que eu não sei quem é. Tipo, a gente está só... Tipo, quanto mais a polícia fuça, eles estão achando mais coisas, muitas coisas. Por isso a senhora está aqui hoje, enfrentando esse trauma, expondo o problema da sua família, que outras vítimas possam denunciá-lo e que outras vítimas não venham a existir. Isso que ele não venha fazer com outra criança, porque o trauma que minha filha está passando hoje eu não desejo para nenhuma outra criança. Tchau. Tchau.